oi galera só ganhou de volta aqui dia 25 de dezembro aqui hoje natal claro feliz natal para todos aí né amigo gabriel fez uma mensagem de natal feliz ano novo feliz natal para você né e realmente as pessoas que esquecem do mais importante que é deus e jesus né eu tô aqui no background e tô gravando aqui na verdade eu vou botar essas partes melhores momentos né a parte final das duas partidas que vão tá aqui que eu me ferrei é claro nessa aqui pelo menos eu acho né que eu já vi pelo mapa aqui que o negócio o gás tá se afinilando aqui vou pegar umas armazinhas aqui vamos ver o que que vai dar um cara ali eu vi um cara ali fora pela janela uma coisa rápida mas vi eu costumo abrir as portas das casas pegar as armas e fechar para enganar o cara entrar aqui eu ia achar que ninguém veio lute aqui e aí o banheiro nunca tem nada né e aí 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 o que eu falei no banheiro nunca tem nada mesmo assim eu entro e aí ó e aí e aí na verdade eu tô com uma pistola aqui né Ih, o cara aqui Cara, o cara tá me atingindo, mas eu atingi ele também Vamos brincar de pôr aqui, pai Ah, eu dei tiro nele, cara Minha bala tá acabando, eu tô brincando aqui com ele Ele fugiu Eu acho que eu atingi ele legal, ele fugiu Eu tô sem bala, mas ele tá lá dentro da casa Lá no alto, ouviu a carinha dele na janela A carinha dele tá lá na janela Cara, depois daquela parte eu não consegui achar o cara Mas eu vim pra longe aqui E resta 22 Do 22 pessoas vivas Ou seja, eu tô perto do final Tem alguma possibilidade de eu ganhar, não sei Apesar que A galera lutou as armas todas Eu só tô com uma 12 na mão Então eu tenho que enfrentar o cara Cara a cara Agora se alguém me matar de longe vai ser meio complicado Pra ganhar Caiu um balão lá, ó Um O cara passou com o carro ali Mas não tem como atingir com a 12 daqui, né A Shotgun não é pra longe Caiu um balão lá com uma caixa de armas lá em cima Mas a galera já foi pra lá Passou um jeep com a galera pra lá Então É o que eu falei Eu só tenho Só tenho como ocupar Tô tentando me matar Caraca, quem tá me atirando da onde? Nem sei da onde Eu só tenho como matar Mata frente a frente De longe não tem como Só tem 20 Sobreu 17 Já tô Entre os 17 Do jogo Eu sei que tem gente naquela casa ali Mas o gás vai se afunilar ali Então Eu com o machote ganho na mão Tenho chance de matar um cara de frente Vamos ver O gás tá pegando ali Na beirada ali Tá se afunilando Vocês podem ver o círculo aí No quadro à direita Restou 16 Eu tô dentro do círculo Eu tô protegido Mas agora eu tenho que ficar aqui vigiando Quem for aparecer aqui Até a hora de se funilar Só tem 15 Só tem 15 agora Eu quase não tô jogando nesse jogo Mas é a primeira vez que eu tô chegando ao final do jogo Tem 13 Tem 13 Não tem nada pra me grilar aqui Vai passar algum avião aqui por cima Isso não é avião não Isso é carro E ali Restam 12 Ai, me mataram com o Sniper Juga juga Ok Obrigado.